Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Skyblock com Mods. Ó, é o seguinte, hoje a gente vai avançar como nunca. Eu dei uma jogadinha em off pela primeira vez, eu sempre evito jogar em off, vocês sabem. Mas hoje eu queria avançar um pouco, porque a gente só tá mexendo com árvore e eu quero parar de mexer com árvore o quanto antes. Então, vamos evoluir. Bom, eu tava olhando nos comentários do vídeo e vocês comentaram que pra fazer o lápis lazuli é só pegar essas acornis aqui e encher o bloco. Vamos começar testando isso. Legal. Tá, é isso mesmo. Bom, vamos começar fazendo o seguinte, eu vou pegar aqui, vou transformar isso aqui em lápis lazuli normal. Vou colocar o nosso hammer aqui e colocar a lápis lazuli aqui. O que que acontece? Isso aumenta a sorte. Dá pra colocar mais? Dá. Legal, eu não sei pra que que serve, mas aumenta a sorte. E com redstone aumenta outra coisa, em breve a gente vai fazer a redstone. Bom, agora o que eu quero fazer é a redstone sapling, né, ó. Pra fazer a redstone sapling, a gente precisa de uma sapling de carvão ou isso aqui tudo, mas vamos ficar de carvão que é mais fácil. E colocar um montão de redstone acorde. Na real, eu vou fazer isso daqui mesmo. Enfim, pra fazer a sapling de redstone, a gente vai precisar de corante vermelho. Que eu tava olhando aqui. O corante vermelho tem poucas formas de se obter. Um é com flor e outro é com beterraba. Que foi o que vocês comentaram pra mim, que era o jeito mais fácil. Eu plantei algumas sementes aqui, eu quebro aqui, vem semente aleatória e uma hora vem de beterraba. Então, vamos plantar ela aqui e fazer. Temos algumas beterraba já, vamos fazer ela virar corante vermelho. E ok, vamos tentar fazer a sapling. Vai dar já? Deu ou que beleza? Beleza, temos aqui nossa sapling de redstone. Foi fácil, não foi nem um minuto de vídeo, já temos uma sapling nova. Bom, eu vou fazer alguns bonsai hoppers novos, porque vai ser bom também, né, clay. Ó, 25 clays sendo feitas. E agora tem que fazer elas virar clay normal. Ó, dá pra fazer assim. Legal. E toda vez eu vou fazendo de outro jeito, eu sou muito burro. Tá, e aqui já vai esquentando o resto. Bom, conforme elas for fazendo aqui, a gente vai fazendo os bonsai hoppers. Deixa eu ver se a gente tem hoppers sobrando aqui. Não, mas a gente tem bastante ferro, né? Isso é legal. Bota os baús aqui. Pronto. Fizemos aqui 10 hoppers e conforme aqui for esquentando, a gente vai fazendo os nossos potinhos, os nossos tijolos. Aqui, eu pego dois, pego dois aqui. E vai querer esquentar mais um aqui, daí eu pego. Conforme eu for fazendo bonsai hopper, eu vou colocando ali, ok? Será que eu tenho algum sobrando aqui já? Não, mas tudo bem. Cadê? Pega aqui, que já esquentou. Beleza. Eu venho, faço um bonsai, ó. Pego ele aqui, coloco o nosso hopper aqui. Tem que ser embaixo. Aqui, pô. Virou um bonsai hopper. Eu venho nele aqui, boto ele no bloco e eu pego uma grama que sobrou aqui. Boto a nossa grama aqui e boto a nossa sapling de redstone. Acabou. Temos redstone infinita. Próximo passo. Depois da redstone, a gente tem que partir pra lead. Ok, vamos ver como faz o lead. Ô, não, vamos pular pro ouro, vai. Ah, vai precisar de lead mesmo. Tá bom. Vamos fazer lead então, vai. Ok, pesquisei aqui o lead e o jeito mais rápido de craftar ele é com resina de pedra, de ferro e de areia e alguma coisa azul. No caso, pode ser lápis lazuli. Bom, tá sendo fácil por enquanto. A gente tá tendo tudo. Ah, tá. Eu fiquei pensando como que faz lápis lazuli, mas eu lembrei. Aqui, ó. Vamos fazer o nosso rolezinho aqui de lead então. Cadê? Lead, pega aqui o zumbard lead e crafta. Beleza. Agora se a gente esquentar esse lead aqui, se eu não me engano. Vamos esquentar um na fornalha aqui só pra ver. Calma. Dá? Tá. Vamos esquentar na fornalha e ver o que vai acontecer. Deu uma barra de lead. Como que crafta isso daqui mesmo? Dá pra eu derreter a barra de lead? Dá. Então vamos derreter a barra de lead e o lead ember. Ah, lembrando uma coisa. A série do Skyblock tem um pouco menos de visualização. Então, entre aspas, não vale muito a pena fazer ela. Porém, eu sei que vocês gostam muito. Quem assiste é quem gosta muito. Então, deixa o seu like pra eu soltar mais episódios. Se vocês querem um episódio de Skyblock todo dia, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo. E mandar o canal pra pelo menos um amigo, pra ele se inscrever aqui pelo vídeo do Skyblock. Pra eu saber que vocês estão apoiando a série, tá bom? Agora, outra coisa que a gente precisa de uma Dark Oak Sapling. Eu tenho alguma aqui? Não, acabou? Ah, fazer o quê? Tá, deixa eu ver como que crafta ela, então. Carvão com água. Fácil. Aqui tem água já? Não. Deixa eu pegar algum balde aqui, então. Balde. Pega aqui. Bota água. Coloca aqui. Agora eu pego uma sapling de carvão que eu tenho. Ah, tem uma aqui. Pronto. Virou uma de Dark Oak. Eu venho e coloco ela aqui. Eu venho aqui no nosso controller. Seleciono o nosso mountain lead. Isso é muito legal. E eu clico aqui. Beleza. Se tudo der certo, agora ela vai virar uma sapling de lead. Vamos ver? Ah, é, né? Eu não contei. Hoje a gente vai fazer um rush bem avançado pra árvore de diamante. Sim. Ó, sapling de lead feita. Vamos já colocar ela no bonsai hopper, porque já dá pra fazer mais bonsai hopper. Ó, aquele aqui. O que você fez? Pronto. Pronto. Três bonsai hoppers. Pega aqui mais grama que tá nesse daqui. Aqui. E aqui. Pronto. Lead. Lead feita. Agora a gente já avança pro gold amber. Beleza. Ó, a gente tá indo rápido hoje, hein? Pra fazer o ouro, a gente precisa de corante amarelo. E foi nisso que eu me precipitei aqui nesse vídeo, já no anterior, com base no que vocês falaram. Um de vocês comentou que aqui eu tô no bioma de swamp. E eu tinha que correr até achar outro bioma. Porque aqui nunca ia nascer flor sem ser aquela flor azul. E eu não sei nenhuma semente que vai dar coisa amarela. Então, eu fui fazendo um caminho, ó. Olha que longo esse caminho. Eu fiz um caminho até lá, que é um lugar que já é outro bioma. Vocês podem ver pela cor da grama que vai mudar. Aqui já tá mudando. E aqui vai ter mudado de vez. Aqui é a grama bonitinha, clarinha do Minecraft. Bom, se a gente clicar aqui, a gente vai decidir nascer a flor vermelha e amarela bem grande. Ó, veio uma amarela já. Bom, vamos só craftar um pouquinho mais, só por garantia, né? Ó, vermelha aqui. Pronto, conseguimos duas vermelhas e 14 amarelas. É uma quantidade boa. Beleza. Já temos nosso corante amarelo e mão. Vamos fazer três aqui. E um vez daqui guardar a flor. Não sei se vai precisar, né? Vamos craftar o gosto gold amber. Deixa eu só ver ali aqui, caso precise. O que que falta? Falta lead e areia. Tá bom, temos tudo aqui já, porque a nossa farm já tá rodando. Opa. Tá, aqui é a árvore de areia, se não me engano. É, areia. E aqui é a nova de lead. E aqui tá cheio. Nossa, é verdade. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Que é da outra árvore que eu deixava aqui da outra vez. Pronto. Agora a redstone não vai ficar travada. Bom, se tudo der certo, a gente já tem o suficiente pra craftar uma, pelo menos. Ó, duas. Melhor ainda. Gold amber. Ok. Agora pra fazer a gold sapling. Clica aqui. R. Eu preciso oaki sapling. Sério? Que fácil. Tá bom. A gente vem aqui, esquenta nosso ouro. Pega uma sapling de oaki, que a gente tem de sobra, acredito eu. Pega a nossa oaki sapling, que é a padrão. Clica aqui. Vem aqui. Tem que esperar o ouro terminar pra selecionar ele. Seleciona nosso ouro bonitinho. E só esperar encher agora. Encheu, beleza. Sobrou um ouro. Sobrou bem pouquinho. Tá, e agora é só esperar que vai tá pronto. Enquanto ele vai fazendo, não vamos perder tempo não. Vamos fazer mais um bonsai hopper aqui. Pegar mais um desse daqui. E vai faltar um baú. Então vou colocar o baú aqui também. Aqui a gente tá a velocidade em mil, galera. Pronto. Avançamos três saplings em, sei lá, cinco minutos? Não sei. Foi bem rápido, hein? Por falar nisso, deixa eu pegar aqui umas de redstone, que eu quero fazer uma coisa já também. Eu acredito que seria do mesmo jeito. É, acertei. Então, se eu vim aqui no meu hammer e colocar a redstone aqui e botar aqui, o que acontece? Dá hist. Nossa, ele vai quebrar mais rápido agora, né? O problema é que eu não posso quebrar nada com ele, né? Senão vai quebrar três por três. Por enquanto, deixa ele aqui. Eu só quero melhorar ele. Eu não quero usar ainda. Tá, agora a gente... Eu acredito que a gente vai acabar precisando de silver pra fazer o diamante. Mas vamos ver, né? É, eu imaginava já. Vamos ver como que faz silver, então. Pra fazer a árvore de silver, a gente vai precisar fazer o quê? Pegar uma main rail sapling e colocar com mountain silver. Deixa eu fazer essa sapling primeiro, que parece ser mais difícil. Eu preciso pegar uma de lápis azul e botar na água. Tá, não é difícil, não. Pronto. Temos essa de main rail. Eu não sei nem pra que ela serve, de verdade. Enfim, agora a gente precisa fazer o quê? Pegar mountain silver. Como que faz mountain silver? Acredito que o jeito mais fácil é com mountain amber, né? Então deixa eu ver como que faz ele. Aqui é cheio. Deixa eu adicionar ele aqui já. Bom, tem alguns poucos jeitos de fazer ele. Um é com silver acorne que a gente não tem. E o outro é com cinza claro. Tá, pra fazer cinza claro, a gente pode fazer com plantas. Não sei como que eu vou conseguir isso aqui não, mas tá. Eu não sei se esse vai ser o jeito mais eficiente. Mas a gente precisa fazer um marketing. Como que faz ele? Finalmente eu consegui achar um jeito. Demorei, hein? Uma de maçã e coloca na água. De verdade, eu tô uns 3 minutos olhando aqui todos os cravites. É muito difícil aprender modpack, né, gente? Se eu clicar aqui, eu tenho uma de acássia. E eu tenho algum bom... Tá, se tudo der certo aqui, eu vou pegar a madeira de acássia. E com a madeira de acássia, eu posso conseguir fazer o marketing. Cadê o marketing? Esse item aqui, o marketing. Bem, é só colocar a madeira aqui normal. E lã vermelha. Pra fazer lã, eu preciso pegar os nossos ferros. Fazer uma tesoura, pegar aqui. A lã é a coisa mais forte. Tinha outro jeito de fazer, mas tinha que matar animalzinho. Eu não tô muito afim agora. Tá, eu pego aqui, coloco o corante aqui. Beleza, tá feita aqui essa parte. Enquanto isso, eu tô dando uma aumentada aqui no tanque. Porque eu tô sentindo que vai faltar espaço. Só que falta um único bloco pra poder fazer isso. Será que dá ruim se eu colocar isso aqui? Vamos ver se vai aumentar. Vamos, espera um pouco. Vamos ver se esse bloco aqui não vai dar problema. É que eu não sei se esse daqui pode ser, entendeu? Senão vou ter que fazer mais um vidro. Tá, vamos craftar alguns outros desenhos enquanto isso. Pi, pló, plá, pli, pló, plá, 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 plá. Senta aqui tudo. Pronto, mais bonsai hopper. Ah, vou ter que espalhar alguns por aqui mesmo, na sala do ferro. Não tem problema. Vou pegar umas gramas também. Tá, e coloca aqui as graminhas nesses bonsai hoppers. Pronto. Conforme a gente for pegando as coisas, a gente pode colocar mais sequinho pra crescer. Ah, deixa eu ver se a nossa cássia já deu o resultado enquanto isso. Deu três madeirinhas já. Acho que ainda não é suficiente. Pelo menos cinco, acho. Aqui já esquentou? Já. Se eu clicar aqui agora... Ah, agora tá maior. Beleza, legal. Tá, então agora só tem que esperar mesmo a cássia. Deixa eu ver se já foi. Mais uma. Talvez valha a pena eu mesmo plantar árvore, né? Não sei. Pronto, já gerou seis madeiras. A gente precisava de cinco. Então se eu clicar uma aqui... Opa, uma só. Vai virar a cássia wood. E se tudo der certo, a gente pode fazer o nosso negócio. Deixa eu ver. Vai dar, vai dar. Deu, beleza. Tá, olha. Ganhou uma conquista. Essa conquista tá aqui? Não, não também... Ah, tá aqui. Tá na coisa das fazendas. Legal. Tá, eu vou colocar isso aonde? Quero colocar aqui. Pronto. Que isso? Entendi. Caiu um villager. Esse barulho que vocês ouviram, ele se... Não foi o editor, foi o jogo. Se eu soubesse, eu tinha que botar em outro lugar. Meu Deus do céu. Espera, pra que que eu queria ele mesmo? Ah, é verdade. Eu queria fazer essas coisas aqui com ele. Beleza. Eu preciso fazer esmeralda também logo, logo, né? Tá, beleza. Enfim, vamos continuar nosso processo aqui do diamante. Tá, acredito eu que a gente já tem tudo que precisa pro diamante. Temos redstone, temos lápis azul, temos silver e resina. Pera, a gente tem silver? A gente não fez silver. Gold... Ah, a gente tá no silver. Silver sapling. Tá, a gente precisa de iron berries, né? Como que eu sei que essa iron berries? Precisa fazer uma iron wood sapling. Pra fazer uma iron wood sapling, a gente precisa vir no market e dar oito beterrabas. Ah, então agora tudo se encaixando. É que é tanta coisa que eu esqueço, galera. Você tá tomando banho pra sua ala crescer, miga? Tá, oito. Coloca aqui e iron wood. Pega aqui a iron wood e vou colocar lá do outro lado. Espera, vou plantar lá pra ver como que é. Enfim, vamos ver como que é essa árvore. Tá, pelo jeito ela não cresce apertando shift. Vai ter que ser no bone meal. Tá, eu tenho mais bone meal em algum lugar. Ah, achei. Sabia que eu tinha colocado em algum lugar. Tô tão sem baú que eu fico te colocando as coisas onde dá. Tá, aspas. Clica. Foi, aspas. Clica. Beleza. Opa, temos aqui o que eu queria. Deixa eu só plantar essa cepinha aqui em alguma das árvores aqui só pra ter salvo pra sempre. Beleza. O resto vai pro baú aqui. Tá, eu já esqueci como que fazia. Ah, tá, lembrei. É pedra, leite e tino. Tá, pelo jeito eu tenho que conseguir mais uma de lead. E de acordo com o jogo... Ah, eu tenho essa árvore aqui. Eu tenho tanta árvore que eu nem sei o que eu tenho. Eu não vou mentir não, mano. Tá, eu venho, eu clico aqui. Eu venho aqui e faço um silver ember. É no balde de cima? Ah, agora foi. Beleza. E agora eu esquento o silver aqui. Nossa, quanto... Olha o meu inventário. Já deixei de novo. Ô, Deus. Eu venho aqui, coloco aqui a nossa... Sei lá o que. Seppli. Seleciono o nosso lead. Ok, não temos silver por acaso. Por causa que nossos negócios estão juntando. Isso é um problema. Casting base. Tá bom, eu vou enchendo esses casting base aqui com esses negócios pra ele desencher. Acho que é essa palavra certa. Opa, deu pra fazer um bloco? Legal. Tá, eu vou ter que tirar todas essas coisas que louco aqui tem aqui pra sobrar espaço. Tá bom? Eu fiz Electrum. Ô, louco. Olha, Electrum é pra fazer jetpack. Legal. Futuramente a gente vai precisar desse negócio, pelo jeito. Eu vou dar uma esvaziada aqui e eu já volto. Pronto, terminei. Eu consegui nove blocos de terracota, um bloco de ferro e um cinco de lead. Eu tive que fazer um montão desses casting base aqui pra armazenar as coisas aqui louca. Enfim, eu não lembro nem o que eu tava fazendo mais. Lembrei agora. Eu preciso fazer molten silver de novo, galera. De novo. Deixa eu ver se tem aqui coisa pra fazer de novo. Tá, vamos fazer uma aqui. Botar pra esquentar agora que não tem mais nada aqui dentro. Eu acho que não vai ter nenhum problema, né? Beleza, vamos ver. Vai esquentar agora. Aparentemente tem algumas coisas sobre essa melter aqui que eu posso descobrir futuramente. Que eu ainda não aprendi, porque tem coisa... Eu descobri que os minérios misturou quando eu coloquei aqui. De qualquer forma, clique. Agora é pra ir, né? Foi, beleza. Sobrou algum? Ó, sobrou uma barra ainda. Pronto. Silver, feito. Temos aqui o nosso silver esquentando. E agora a gente pode finalmente partir pro diamante. Silver de resina, lápis lazuli, ouro. Tá. Vou trapar a primeira resina aqui e eu pego. Uma só? Ah, uma vai dar. Então eu tenho que pegar isso. Tá, pegamos a nossa resina de silver. Pegamos uma sapling de redstone. Árvore de ouro aqui eu pego duas. E uma de lápis lazuli, que não é essa daqui. Pronto. Se tudo der certo, vamos poder fazer a nossa árvore de diamante. Boa, tá feita. Tá, deixa eu só ver aqui a de esmeralda. Aparentemente, aquela única slime ball que a gente tem é bem útil, hein? Deixa eu ver quantos que a gente tem. Onde eu guardei aqui? Onde que eu guardei? Aqui, a gente tem duas slime ball. Então, a gente poderia ter mais pelo jeito. Fazer o quê, né? Nossa, a gente tem duas. Se a gente tivesse quatro, a gente poderia fazer uma sep. Bom, vamos torcer pra que nasça mais algum slime. Eu lembro que ele nasceu por aqui. Eu vou fazer mais uma plataforma de areia no próximo episódio. Por agora, vamos testar a nossa árvore de diamante. E vamos craftar algum diamante, pelo menos, né? Pra valer a pena. Então, cadê? Vou colocar ela aqui. Vai, pronto. Agora eu vou esperar ela crescer e vou colocar o primeiro diamante. Ok, galera? Calma aí, então. Espera, espera, espera. Quero fazer uma coisa aqui. Hum, tem que pegar mais bone meal. Antes que eu guardei mais bone meal. Porque eu sei que sobrou. Ah, acho que não era o suficiente. Bom, eu tava dando uma pesquisada aqui. Se eu vim aqui no marketer, enquanto a... Tá crescendo a árvore de diamante aqui, bem aqui no cantinho. Eu tenho que esperar um pouquinho. Enquanto vocês vão fazer isso daqui. Se eu botar os nossos oito trigos, dá pra eu pegar uma semente de milho. Deixa eu pegar essa semente de milho aqui. Beleza. Ah, lembrei. Tá. Bom, primeiro eu peguei a semente normal, transformei em trigo. O trigo eu troquei por milho. Se eu fizer 16 milhos, eu vou ter uma vaca. Com a vaca eu posso ter leite. Que com o leite eu posso fazer essa sapling aqui. Com essa sapling eu consigo mais slime. Então vamos pegar mais um pouco aqui. Pronto. Passou um tempinho aqui, eu fiz mais bone meal. Já que acho que vai ser o suficiente. Tá, pronto. Agora eu venho aqui, seleciono a de vaca. Coloco aqui e pego uma semente de vaca. Tá, calma. O processo é legal. Pega a semente de vaca. Beleza, nasceu uma vaca. Dá pra crescer ela? Ah, com trigo vai mais rápido. Beleza. Tá. Clica, 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 clica. Beleza. Eu cresci a vaca o máximo que dava. Agora eu tenho que esperar um minuto. Porque agora acabou o meus bone meal. Eu não quero fazer mais porque é chato fazer. Então vamos esperar um pouquinho. Tá bom. Falta menos de 15 segundos. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui nossos ferros. Pronto. Balde feito. Tira tudo isso aqui do inventário que não vai precisar agora. E cresce. 3, 2, 1. Cresceu. Pegou leite, beleza. Agora eu boto o leite aqui no caldeirão. Nossa, que legal. Tá com partícula de água, mas tá bom. Eu venho aqui no lápis da Zully, pego uma ceplin de lápis da Zully e clico aqui. Virou essa ceplin louca aqui. Eu boto ela pra crescer. Aqui tem espaço? Tem espaço. Tó, tó. Lá, lá, lá. Lá, lá. E o diamante, como já tem bastante, a gente vai ter diamante ainda, não é o suficiente. Calma. Bom, vamos esperar essa árvore aqui crescer um pouquinho também pra dar resultado. Nossa, girou mais rápido do que eu imaginava. Que legal. Beleza, vamos lá. Bom, agora as coisas estão ficando mais rápidas. Então acabou essas mini timelapse que foi bem rápida, por sinal. Eu vou vir aqui, eu vou fazer uma areia só. Uma areia o suficiente. Eu vou pegar uma terrinha que já tem aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Eu vou fazer um green slime mud. Eu não sei nem pra que que serve isso, mas eu sei que a gente vai usar. Então eu vou pegar esse daqui, eu vou colocar ele aqui que tava atrapalhando. E esquentar esse green slime mud. Enquanto isso, eu vou vir pegar uma sapling de diamante. Ó, dropou uma só nesse tempo. Tudo isso vai ser um processo pra gente ter diamante infinito, que é o objetivo desse episódio. Enfim, já esquentou ele aqui. Tá, a gente vai crescer uma árvore aqui da jungle. Só cresce se quiser árvore, sem pressa. Cresceu, beleza. Aspas, clica. Nossa, aqui vai ser difícil. Aspas, clica. Foi. Tá, tem que dropar uma cocobinha só. Uminha só. Ah, não dropou? Tá, então tem que ser no bonsai. Tá bom, sem problema. Sem problema, sem problema. Beleza, dropou um aqui de primeira, isso é bom. Agora a gente tem que fazer o níquel ember. Dá pra fazer? Falta pedra. Tá bom, pedra a gente tem aqui. Não, não tem aqui não. Quem diria, a gente tá tão avançado e tá tendo que plantar pedra. Por essa eu não esperava, hein. Tá, agora a gente vem aqui, clica aqui. Dá pra craftar esse. Níquel, beleza. Agora esquenta o nosso níquel. Opa, não quero que ele misture com esse negócio. Será que mistura? Vamos torcer pra que não, vai. Ah, bom, e a gente vem aqui com a nossa sapling de ferro. Bota ela aqui. Seleciona o nosso níquel e coloca ele aqui. Beleza, não juntou. Perfeito. Pronto. Temos nossa árvore de níquel, que é a última árvore que vamos ter que fazer agora. Coloca ela aqui. E vamos esperar ela crescer só um pouquinho. Na hora que ela crescer, uma a gente terminou basicamente. Vai sobrar algum bonsai hopper ou eu vou ter que fazer mais um? Tá, vou fazer em cima do diamante. Aqui, senhora. Vai ficar legal. Eu venho aqui, boto o nosso novo bonsai pote aqui, boto a nossa grama nele aqui e eu pego aqui o nosso níquel. Níquel resine, uma só. Grafito, acerpim de esmeralda, uma só também. Olha, não tem conquista. E pronto, coloca ela aqui. Nesse tempo já gerou muito diamante. Então vamos ver como funciona o diamante. É com diamante a corne. Tá bom. Então vamos finalmente ver quantos diamantes a gente conseguiu nesse tempo. Seis. E pronto. Árvore de diamante infinito completo e de esmeralda também. Só que o foco é diamante. E a gente vai fazer muita coisa no próximo episódio. Finalmente terminamos a era das árvores. Então se vocês querem que a gente continue a série agora evoluindo coisas como essas coisas de poder louco aqui, armazenamento automático, coisa pra voar, ó, elaitra, sair do mundo e ir pra outra dimensão e muitas outras coisas que podemos fazer, comentem aí e deixem o like. O vídeo vai ficando por aqui. A nossa falou e tchau. Um diamante finito que vai gerar.